O que é o Neymar? O Santos faz 1 a 0 no Fluminense, no Engenhão, com 11 minutos no segundo tempo. Um lance incrível. O Neymar toca, você vai ver. A bola toca na trave e volta para ele. O Neymar finaliza mal. Toca no jogador do Fluminense. Vamos acompanhar aqui, ó. Bola para o Neymar. Tira do goleiro, toca na trave, volta para ele. Bateu no travessão. E o Zé Eduardo, meio caído ali o jogador do Santos. E essa bola do Neymar sairia pela linha de fundo, né? Zé Eduardo faz 1 para o Santos, 0 o Fluminense. Rodriguinho estava na lista ou não, Sarayvá? Não, Jota. Bola que lance perigoso. Zé Eduardo! GOOOOOOOL! De novo, Zé Eduardo para o Santos. Aos 29 minutos do segundo tempo, hein? E aí a garotada do Santos comemora, tem coreografia. Santos faz 2 a 0 no Fluminense aqui no Engenhão. 29 minutos. Vamos dar uma olhada, ó. Chutão para frente. O Zé Eduardo acreditou, dominou com o pé direito, ajeitou com o pé direito e bateu com o pé esquerdo. Vamos ver por este ângulo aqui. 2 a 0 para o Santos, Lébio. Pois é, exatamente isso, Jota. Um chutão, chutão para frente. Caiu no pé de quem? Do Zé Eduardo. Marcação de quem? De ninguém. Marquinho estava na frente. E tem um jogo a menos, né? No próximo dia 13, na Vila contra o Internacional, um jogo do primeiro turno. Alexandro chega bem, Alexandro. Rolou para dentro! GOOOOOOOL! Mais um do Zé Eduardo, mais um do Santos. 42 minutos do segundo tempo. Olha a torcida do Santos comemorando. Fluminense faz... Perdão, o Santos faz 3 a 0 no Fluminense. Três gols do Zé Eduardo nessa jogada aí do garoto Alexandro. Lédio? De novo, na avenida, que é o lado direito da defesa do Fluminense. Marquinhos virou meio campo, está atuando como ala. Ele não volta em nenhum momento, poderia voltar um pouquinho para ajudar. Não volta. Agora só tinha o Diogo na marcação. Os três zagueiros batendo cabeça e só o Diogo. Já morto em campo na marcação, o Alexandro. Ficou muito fácil. Conclusão perfeita do Zé Eduardo. Tá certo. Agora já... Não volta. Então... É o padrão. Certo. É o padrão. O nome do Zé Eduardo. É o padrão. 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 Obrigado.